Quando eu tomei esse tiro, a minha perna ficou tronfiada, ela não esticava. O nervo endureceu, porque eu ficava com a minha perna muito dobrada. Sim. Quando foi um tiro de fuzil com uma arma potente, estraçalhou a minha outra perna, atravessou. A minha outra perna era toda costurada, tem encher, tem canudo aqui dentro. Toda construída. Tinha uma médica lá, amigo, eu falava pra tu, ela queria cortar até a minha outra, né? Ela nem bateu nem essa. Era pra estar sem nenhuma. A minha mãe batia de frente com essa médica direto. Não, tu não vai cortar a perna dele, não. E conforme o tiro que eu tomei, eu tava em fase de crescimento. O osso da minha perna tava crescendo de novo. Eu fui pra mesa de cirurgia de novo pra poder cortar, porque eu tava em fase de crescimento. A minha perna ficava inchada, ela ficava doida, tipo assim, querendo dar ruim. Ela, uau! Falei, caraca, minha mãe, não, não, minha mãe, ela batia comigo. Sabe qual é a parte importante dessa chave? Que minha mãe tava em desespero. Minha mãe tava em desespero, em desespero. Minha avó chegou lá. Minha avó falou que eu tava dormindo assim, ó. Eu tava com a corda fechada. Ela foi botar a mão assim no meu coração, não, assim. E falou assim, haja vida. Eu fui e acordei de volta. É tipo tentando fazer os trâmites deles ali. Eu com o botão aqui. Quando tá falado, a minha avó chegou aí e botou a mão assim. Ele tá morto, não. Ele vai acordar agora. É surreal, cara. Ninguém entende. Caraca, eu vi como que tu é assim, infeliz. Pô, cara, eu vou falar pra você. Eu só tenho que agradecer a Deus, mano.